E amanhã o programa Bom Dia Ministro vai receber a ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Nilma Lino Gomes. Ela vai falar sobre o dia 13 de maio, historicamente data da abolição da escravidão racial. A caravana pátria educadora pela promoção da igualdade racial e superação do racismo, além dos debates sobre a maioridade penal no Brasil, também vão ser tratados no programa. A entrevista é transmitida ao vivo das 8 às 9 horas da manhã pela TV NBR e via satélite pelo canal da Voz do Brasil.